Música Fala aí Platinox, se você tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo tropa de projetivo dessa vez galera Finalmente né bem, foi lançada então galera, a nossa primeira joga... É a minha primeira vez jogando aqui né galera, esse novo jogo de sobrevivência chamado Project Evo tá tropa Lembrando galera, ele não tá disponível na Play Store tá bom? Ainda não tá galera, isso aqui é lançamento do jogo agora tá galera Acabou de lançar o jogo, foi lançado hoje às 9 horas da manhã, no domingo aí tá bom? Então galera, não tá ainda na Play Store porque o jogo acabou de lançar tá galera, isso aqui é só o alfa do jogo tá? Isso aqui não é o jogo completo ainda tropa, é só o comecinho galera, é só o comecinho do jogo bem, é só um pedacinho dali do paraíso bem Tô tentando aqui galera, jogabilidade né, se trava o jogo, botão galera, aqui o HUD, alguma coisa assim Ó, até tá Scrap, não é possível, quer ver? Meu Deus do céu tropa, o jogo é sensacional galera, é sensacional, é completo, literalmente completo tropa Não falta nada, ó Scrap, falei ó Farmar a rua também pra tirar, é o mesmo Last Land tá galera? Só que numa versão aí de jogável né, uma versão jogável do Last, porque o Last é impossível de jogar né tropa? É um jogo que, vamos nem falar disso aí né galera, Last significa perdido eu acho né, se eu não me engano Então deixa pra lá, tá perdido, é passado já Ó, aqui tem as questões de craft, ó, forja, isso aqui não sei o que é cama Ah, mesa level 1, mesa de reparo Ah galera, você tem que avançar a bancada do mesmo jeito que o Last Ô meu Deus, vamos falar de outra coisa Meu Deus, tem até cavalo aqui tropa, olha isso Meu, olha isso, dá pra empinar igual no Rush Meu amigo Platinovski, sai da frente pra ele lá ver eu, Platinovski Deixa eu craftar aqui um bastãozinho galera Pronto, agora vambora Tem uma cidade aqui perto, eu vou passar por ali Ó, parece que passou alguma coisa perto de mim hein Vai, meu filho acelera, Platinovski acelera bem Aqui galera, chega na cidade Galera, assiste esse vídeo até o final tropa, você vai amar essa gameplay galera Eu gravei um vídeo pra vocês muito top galera, vocês vão gostar demais Já vou mostrar pra vocês aqui como que consegue muito loot galera, muito fácil tá Muito top mesmo galera, muito, nossa sensacional galera Eu tô emocionado aqui tropa, eu não sei nem o que que eu faço primeiro Ó, não dá pra colocar a cama aqui, tem que colocar em cima da fundação né Vou trazer algumas dicas pra vocês, ó o gordão aqui ó Sai daqui Platinovski, eu não sou uma coxinha não bem Mas vai explodir, falei ó Ah, não é uma coxinha, vai e se explode Opa, tô, fiquei preso aqui meu Deus do céu Ah, tava dentro de um, sei lá como é que chama isso aí Bom, era pelo menos um zumbi, é bem fácil de matar né tropa Só que eles é muito perigoso galera, eles matam muito fácil Ó lá, um já me lançou um, sei lá o que que é isso aí, vômito de fogo Deia ter comido pimenta né, e vomitou fogo Pô do céu, olha, comido, tá jogando fogo de novo ó E ele joga pela boca galera, ele tá literalmente vomitando em mim ó Ó lá ó Comi o pimenta aí Platinovski É uma pimentinha malagueta, agora a gente vai sentir a malagueta do alfa aqui ó Toma essa paulada na testa ó Ai, a gente me refeitava bem Ih, morreu com a bosta Não sei o que que é isso que eu tô pegando, mas eu vou pegar tudo galera Eu vou pegar tudo, igual quando eu comecei no ranch lá né Comecei a pegar tudo, depois eu fui descobrindo pra que que servia E comecei a jogar fora né Bom galera, ih, morri Morri, mas matei Ó, ah, tem um bicho de facão galera Meu Deus, é muito apelão ó Galera, e outra coisa também Tem variedade de zumbi aqui tropa Tem zumbi pra todo lado galera Tá, vamos nascer, eu perdi meu luz de tudo Ah galera, aqui ó, a primeira vez que você morre Você pode escolher se você quer nascer perto do local onde você morreu Ou se você escolhe no local aleatório, tá Eu escolhi o local aleatório, já nasci aqui Da, vai pra longe ó Já encontrei uma basinha do Platino aqui galera Meu Deus do céu Ó o Platino, o Platino aqui galera Ha, vai tomar a paulada Ih, não tem pau, vai no soco mesmo Toma, 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 toma Libera a dano, tomou 15 Tomou chuva de 15, meu Deus do céu Vai alto aqui Platino, desgraçado Vai Ixi, nossa, ele tá com Ah não galera, ele tá de bação Acelera, sai, sai, sai Cavalinho, se prepara Ainda vai correr agora bem Vai cavalo, entra logo nesse cavalo Meu Deus do céu Sobe, quer dizer Acelera bem Acelera, acelera muito Acelera, acelera, acelera Peraí, que mané acelera tropa Que coisa é essa? Eu sou o alfa Eu sou o alfa bem Eu não corro não Eu faço é correr Eu não corro Eu faço os caras correr tropa Não é assim que funciona Vou fazer um pau aqui Vou voltar lá Que coisa é essa? Eu sou o alfa bem Eu não posso correr Eu tenho que fazer os caras correr né tropa É diferente Não, agora eu vou mostrar pra esse Platino Quantos pau faz na canoa Olha Platino Toma empaulada na peça Ih, morreu igual a bosta Platino, respeito alfa bem Tomou chuva de 40 Não adianta Platino Poxa, você achou que o alfa Ia sair correndo de você assim Platino, não é assim que funciona Não é tão fácil assim não Platinovski Eu vou roubar a madeira Que tá no gabinete aqui também Galera, tem muita gente que não sabe Esse gabinete você consegue mover ele Tá galera Na hora que você coloca a fundação É, no chão Automaticamente o gabinete já aparece Em cima da fundação No meio, tá Só que você consegue mover Esse gabinete, tá galera Você não precisa É, deixar ele no meio Ele não, tá bom Tem muita gente fazendo a base gigantesca Porque não sabe mover o gabinete Tá, tem como se mover normal Tá tropa Beleza, ó Vamos pegar tudo esse loot aqui Eu quero achar uma arma galera Ó, tem um bicho Tentando entrar aqui dentro Espero que ele não entre né Que que é esse aqui Ah tá, é caixa de loot Eita, me acertou Ah, meu Deus Já tô quase morrendo de novo Não é possível Eu não posso morrer aqui agora galera Eu tô perto do local bom aqui Que eu quero fazer base aqui Ó, tem mais uma caixa aqui dentro Nossa, tanto de loot Ó, forja Meu Deus Eu não vou nem precisar Fabricar a forja galera Já achei a forja na caixa já Deixa eu colocar Comi uma bandagem Que que é isso Ah, tropa Ele é tipo um Um DayZ também, tropa Porque você É tipo ali Eu comi um comprimido Ó E ele encheu a vida Ó lá, ó De novo, ó Caraca, galera Que legal Imagina isso no PVP Tropa, ó Achei munição de 12 E munição 9mm Então já sabemos Que tem 12 e SMG Né galera Isso nós já temos certeza Né E ó, outra caixa E abre rápido Ó, 5 segundinhos É, 3 segundinhos só Opa Uma arma galera Que arma é essa? PP, sei lá o que PPSH 41 Parece uma Thompson É uma Thompson Galera, lá do Rush Ó E tem munição ainda 28 munição Meu Deus do céu Ele vai 28 no pente só Cadê o zumbi agora? Aqui ó Vem, isso que é zumbi Vem, infelizado Ó, tá uma liberada, liberada Não tomou chuva de 28 Meu Deus, acelera Essa liberada, liberada Ele morreu a bota Tinha esse peito alfa bem Ih, morreu a bota Oxi, o outro Ele não morreu ainda não, é Ah, vai morrer na paulada agora Vou gastar munição não, galera Vou apreender essa arma aqui Não vou dar bobeira não, tropa Vou guardar a arma Tenho 8 munição só Não vou gastar Eu vou apreender a arma E apreender a munição, tropa Vou ser um dos primeiros No servidor a ter munição Ó, o tamanho dessa caixa Mais fornalha Guarda-roupa Espinho de trap Meu, deu até trap Pra Tinovski Tatiana, você vai cair tanto Nessas trap aqui Ó, guarda-roupinha Galera, muito top, tropa Muito top Vou tirar isso daqui Daqui e colocar na mochila Ó, até o jeito De colocar as armas aqui É igual no DayZ mesmo, tropa Galera do céu Esse jogo ficou simplesmente completo É sensacional E pra você que não é inscrito no canal Tropa, já se inscreve E deixa o seu like aí, tá bom? Bom, galera E a partir da semana que vem Também eu já começo a postar Os vídeos aí Exclusivos, né, galera Pra galera Que é membro do canal, tá bom? E pra você que não é membro E ainda quer se tornar membro A partir da hora que você Clica aí no Seja Membro Você vai ver as opções, tá? De privilégios Que você vai ter Bom, galera Pra você que quer ficar mais atualizado Sobre esse jogo aqui, tropa Tem um grupo no Facebook também, tá? Eu vou deixar o grupo O link do grupo Aqui na descrição do vídeo, tá? Olha lá, galera Já coloquei a fundação O gabinete já apareceu Automaticamente na fundação lá, ó Só que ele ficou no meio, né? Aí toda a base Que você vê aqui no servidor, ó Os cara vai e deixa o gabinete no meio, galera Ele faz um outro local Pra colocar loot, né? E não precisa, tropa Você consegue mover ele normal E colocar cadeado também, galera Você não precisa fabricar o cadeado, tá? O cadeado Só você coloca a senha, só Aí já aparece o cadeado na porta, tá bom? Você não precisa fabricar o cadeado não, tropa Até agora, galera Eu achei apenas uma coisa ruim nesse jogo Já achei uma coisa ruim Sim, tropa Já achei Mas foi apenas uma, né? Eu já vou notificar eles também Não sei se é só isso também Não procurei direito Antes de eu notificar eles Primeiro eu vou ver certinho Como é que funciona o jogo aqui, né? Vou ver tudo que tem no jogo Pra não ficar falando Coisa que não deve, né, tropa Então primeiro eu vou Vou ser bem profissional, né, tropa Vou ver o que tem de errar primeiro Ter certeza que tá realmente ruim, né? E aí eu passo pra eles, tropa Que é a questão da cama, tá, galera? Já já eu vou mostrar pra vocês aqui A questão da cama Por causa do tamanho dela, galera O tamanho dessa cama É muito grande, tropa Muito grande mesmo Ela é tipo uma cama de casal, né, tropa? Pra quem é casado aqui no leste, né? Platinho Você que vai jogar com a sua namorada aí Platinovski Não esquente a cabeça, bem Vamos dormir juntinho Ok, galera Vou mexer aqui, ó Colocar a forja, ó Essa forja é meio grandinha também, viu? Mas dá pra você colocar o quê? Dá pra colocar quatro dentro da fundação Em uma fundação só Então tá top demais Ué, não foi, não? Ah, tá Eu tenho que colocar a outra aqui, ó Cadê? Tá Vou colocar aqui Aí dá pra você mexer ela Vou colocar bem no cantinho, tropa Ela não ocupa espaço nenhum, ó E dá pra girar também Essas coisas Vou colocar o baúzinho Pra gente colocar as coisas das forjas, né? Mineros Essas coisas que eu farmar E pronto Agora eu vou mexer no gabinete aqui Vou colocar ele também bem no cantinho, ó Aí tá vendo, pratinho? Você consegue mover o gabinete, pratinho Você não precisa deixar no meio da base, não Vou colocar aqui Vou colocar bem certinho Pior que tem o negócio de girar ali, né? Depois que eu fui ver, ó Farmar madeira Gosto de já upar a base pra pedra também Colocar ferro pra queimar Já upar pra ferro também E hoje já vai ter raid já, tropa Então pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve E deixa o seu like, bem Galera, outra coisa que eu acabei de descobrir, tropa Eu coloquei as forjas erradas, galera Que dali não era forja, não, ó A forja é isso daqui, tropa Aquilo lá que eu coloquei Era tipo uma churrasqueira, tropa Não dá pra você queimar nada É só comida Aí eu quebrei Só que agora já farmei pedra ali Já coloquei de novo As forjas no local, tá, galera? Mas as forjas é redondas Ó o avião Nossa, a velocidade desse avião, tropa Não é a velocidade disso Ó o drop aqui pra isso na minha base Eita aí Pior que tá caindo rápido, viu? Acelera bem Vamos lá, galera Vamos pegar a drop Acelera bem, acelera Acelera, acelera muito Acelera bem, acelera devagar Acelera Não para não, bem Ó, já aparece o nome da cidade aqui, galera É igual do DayZ mesmo, tropa O jogo sensacional, galera Completo O jogo simplesmente completo Muito bom, tropa Vai, caiu Ele realmente perto da minha base mesmo Tá aqui na frente, dropa, galera Tomara que não venha ninguém aqui, né, tropa O problema é esperar 10 minutos Às vezes os caras já tem arma Já tem fazer flecha também Eu não fiz um arco e flecha Fiz um B, o que mais tem também? Ó o dropzinho, galera Que trem mais legal, galera Muito top isso daqui, viu? Eu amei, tropa Amei isso daqui Meu Deus do céu Opa O dele não é um zumbi não, hein? Ó lá, ó Ele tá indo voltando Não é zumbi não, dropa O dele é um player É um player mesmo Tome, tomou palada já Tomou 45 Vem, seu bosta Vem ruxar no alfa Vem, seu merda Vem aqui, pratina Vai, pega sua arma lá Pega sua flecha Vem ruxar no alfa, pratina Você vai tomar o famoso, bem Você tá pensando que vai, você não vai pegar esse drop não Galera, outra coisa Sensacional o cachê O drop é um minuto só, galera Ixi, nossa senhora Ó o cara armado com flecha aqui Meu Deus do céu Mas se ele me acertar um tiro eu morro, galera Tô quase morrendo Vai Acelera, bem Acelera Acelera, acelera Acelera muito Acelera Ó o outro aqui Vai tomar uma paulada na testa Se esconde 20 segundos 20 segundos Meu Deus do céu Eu só quero ver o que vem no drop Não preciso nem pegar o drop Toma, morreu uma bosta Platina esse peito alfa, bem Eu não quero nem ver o que vem Eu não quero nem pegar o drop, galera Eu só quero ver o que vem Eu quero ver que tipo de loot Eu quero bomba Eu quero arma Eu quero tudo, bem Eu quero tudo nesse jogo, meu Deus do céu E eu quero a cabeça desses platina Eu quero a caveira deles, bem Uma coisa muito boa também Que eu gostei Quando você morre Opa, para Abriu, abriu Eu não posso parar, galera Senão o cara me mata Meu Deus do céu Tem arma, tem arma Sai, sai, sai Peguei, peguei Cadê a arma? Meu Deus do céu Eu tô apavorado, tropa Deixa eu pegar o resto do loot Pega, 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 pega Ó, tem o loot do cara aqui, ó Eu tava pegando também, ó Dropa, eu já peguei tudo, galera Peguei o drop, peguei Meu Deus do céu Vaza daqui, vai Acelera bem Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Acelera muito, acelera Boa, galera Ah, a arma tava aqui no canto, galera Ô, meu Deus do céu Não é possível Deixa eu usar a bandagem aqui rapidinho, galera Eu tô com medo de morrer Bom, agora vamos voltar lá Vou continuar usando a bandagem aqui Pra encher a vida, tropa Nem vi que eu tinha pegado a bandagem também Meu Deus do céu É, a bandagem Cada bandagem que você usa Ela enche a vida bastante, galera Bom, galera, tropa Então é isso aí Já temos arma agora, ó Dozona, galera Nossa, se eu tivesse Eu tinha matado aquele cara, tropa Eu nem percebi que eu tinha pegado a arma Eu fiquei mais apavorado Pra mim ver o que tinha no drop, né, galera Mas acabei pegando Todo o que tinha no drop E não vi, né Acelera, bem Acelera Um zumbi Achei que fosse um cagol Já dá até a dosada No meio da testa dele também Vamos voltar pra base, galera Vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou dentro da base ali, tá E aí eu já Olha aí, galera Tirando o pintozinho pra colocar de capa do vídeo, né, tropa Já upei um pedacinho do loot ali Já upei pra pedra também, tá Já vou upar agora pra ferro também Tá queimando já as forjas aqui, ó E olha que legal, galera Essas pedras, ó É, galera, sensacional Aqui, tropa Na hora que você vai colocar a forja Vocês podem ver que ela é diferente, né A outra lá não era forja A outra era fornalha, né Fornalha não É negócio de churrasqueira Aqui, galera Na hora que você vai colocar ali Você escolhe o que você quer queimar, tá Lembrando que pra escolher Você tem que ter o loot na mochila, tá, tropa Aí você pode queimar já direto É, o carvão Ou você pode queimar o ore, né Que é o sulfur Ou você pode queimar o iron Que é o ferro, tá bom Vou guardar esse meu loot aqui Aqui, ó Pólvora aí, tropa Tá vendo Pólvora e carvão já, ó E o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Valeu e fui E o vídeo vai ficando por aqui E o vídeo vai ficando por aqui Vídei Vídei